Carimbó Esta dança no Senhor Carimbó, carimbó, carimbó Carimbó, carimbó Carimbó é do Senhor Curpiu, carimbó, carimbó Carimbó, carimbó Carimbó é do Senhor Esta dança, esta dança Esta dança é do Senhor Música Essa dança atalha Essa dança é do Senhor A Mar de Tornilão Um homem, uma promessa, um sonho Subiu num grande monte e parou para nos ensinar E em toda a sua andança lançou parábolas E até hoje, foi um grande abraço de esta hora A grá de uma perdida, um da meia dor Um grão de mostarda, um dos talenos Credor e compatível, um bom chamaritano banquete Não posso esperar por este momento Seremos recebidas em seu palácio E ficaremos paz a paz e com luz Venha logo, venha logo Nosso coração não tem Eu não quero decepcionar Quero ser exatamente o que ele quer que eu seja Só precisamos estar preparados para a oração parada Quando o noivo surgir e disser Venham, minhas amadas Aí vai valer a pena o nosso irmão Porque finalmente vamos condenar o seu rosto Oh, eu tenho certeza que ele irá me agradar de mim Afinal de contas, eu tenho tudo sim a seu respeito Ele irá me ver Ele irá falar, ó Na minha pele morena Com meus olhos castanhos Com meu cabelo cacheado Poxa, até parece, até parece, bichinha Quem é que não tem que amar? Bela daqui sou eu Quem tem os cabelos mais brilhantes do que os meus A pele mais pastel, sorriso encantador Quando o meu guarda aparecer Eu cantarei escrandoradamente com o fogão É o lindo noivo, é o lindo noivo Vem a me abraçar, tá o lindo noivo Não cante Não cante Eu gosto de falar, não sei se é ninguém com postura Olha quem fala Que triste, triste Vem a me abraçar, não sei se é ninguém com o que? Vem a me abraçar Está machinando o que? Me der Isso mesmo Consigo me brigando Enquanto isso, eu fico aqui pensando Já tive várias ideias Eu disse, com certeza Eu disse que, com certeza, serei a preferida do mundo. Ah, só. Mas, claro que aprendemos tempo discutindo. Não deveríamos estar todas felizes por termos vida escolhida. É verdade. Não deveríamos nos unir e nos preparar para as ofensas. Sim, precisamos da calma móvel e ajudar umas outras. Oxe, mas que grande nega vem de ser. Naquele grande dia, soltarei os meus cabelos, para que assim eu me desistar de todas vocês. O novo só terá olhos para mim, pois todos vocês estarão iguais. Eu farei o mesmo. Oxe, mas invejosa, hein? Os ficaram de tomar comida, então também soltarei os meus lá. Apenas o rio, a penadreia de cabelos todos ficará de propósito geral. Nós devemos ter a projeção geral. E mais duas, só nos cagamos. Bate a cinto de cabelos todos, fica à esquerda dos dois. E a cinto de cabelos todos, fica à esquerda dos dois. E a cinto da cinto, a sua direita. O que é que eu achei? Oxe, mas não é que a minha mulher mesmo tem que pegar. Não é que o resto, 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 não é que o resto. Você está aqui. Você está aqui. Você lembra de uma parede? Eu vou te dar um quadril de maniquim. Eu vou te dar um quadril de galo. Ai, 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 ai Não sabe o que é amor Já simbo escolhida E é drama na eternidade E viajar no paraíso Nas ruas de ouro da cidade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não decidem que o cegueiro Mas te pode desvendar Os cantores na porta E não vai mais esperar Sua luz não se apaga Seu atendimento é salvação É chegado o casamento De que a Deus é solidão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Querida noiva Preparei um lugar confortabilíssimo Pra me aguardar Quando ouvirei o braço Anunciando minha chegada Deveram vir ao meu encontro Candeia acesa Mas traz bastante atenção Candeia acesa O que este terá ao final De que tu me ia ser escolhida E partiremos juntos pro meu palácio Com o meu amor por noite Ai, se tu me suspira de novo, a camanha, a camanha! Precisamos levar azeite. Basta, queridinha. A mandeira, a camanha, o tempo. Eita, deixa eu ver. O noivo não vai demorar tanto a ponto de acabar o azeite. E como podemos saber, que se demorar, tu vai ficar sem azeite. Eu que não vou correr, eu te levando a chuca cheia de azeite. Trabalhar o meu limpo. Ponto menos eu. Imagine só o meu chegando. Me cumprimentando, eu lá com o meu dedo e tu chega a ver que bala-me. Mas será que vocês não ouviram? É que eu tenho as acesas, um sinal de som, só desolida. Não, filha. Não, filha. Não, filha. É mesmo. Na casa também, claro. Que a chaveira tá acesa. Então se nós teremos as suas desolidas. Mas a gente só vai nos desejar fiota. Pelo amor, eu quero que eu caia as fiota de jeito, sim. Eu vou elevar minha preocupação nela. É, valeu? Eu também. Se não vai precisar de ser. Eu sou. Então vamos embora, né? Eu sou. Então vamos embora, né? Obrigada. Olha que lugar maravilhoso. Nossa senhora é tão admirável. É verdade. Então você ensina a sua essência. O seu perfume vai nos alegrar. Tudo é esperto. É, é. Oxe, mas a gente não sabe que hora, né não? O seu perfume tá chegando até a pontinha. Uuuu. Para, calma. Ele já disse que a chegada dele. Qual a água era danada, hein? Cadê a gente não? Então ficamos atentas. Oxe, mas por que o seu perfume tá demorando tanto, gente? Não vamos lá? Sim. Eu sou. Que gosto do âmbito, a noiva se cansaram a não ver cerveja. Marra, meia, noite! O viago viram! Lá vem o noivo! Vão ao seu encontro! Minha candeça pode se apagando! Ah, chefe! Comprei com azeite novamente! A minha gasta pagou! A minha também! Oxe, a dor! Deixa eu ver a dor que apagou também! Meu Deus! Que traga o chefe! Ah, já sei o que me der! Que difícil! Vai salvar a nossa vida! Fique na intenção aí, vai! Vai! Então, olhe só! Olhe só! Preste atenção! Que eu vou negociar agora! Olha só! Tá vendo aquela molocinha ali? A bola da feita azul! Aquela... Oi, Pé! O cabelo dela! O cabelo dela é lindo, estiloso! O cabelo dela é lindo! O cabelo dela é lindo! O cabelo dela é lindo! Enfim! Uma bolinha da feita! Olhe! A gente tá com problemas aí! Mas eu sei que tu pode resolver isso! Olhe! O cabelo tá chegando a qualquer momento! E a gente tem que estar sacando a acesa! Não é de qualquer tipo! Não é de qualquer tipo! Mas assim, né? Na viagem pra cá! Com o descapador! E a gente não tem! Se eu dei sim o paciente de novo! Mas assim! Como eu sei o dono de revelação! Eu sei que o cabelo tá aí consigo! Então, o seguinte! Quero fazer uma proposta! Que eles tá tão lindos assim, né? Hoje! Então! Tu me dê um pouquinho de fazer! Que tu tá aí consigo! Tá? Sim! Porque é que fazesse! Mas primeiro pra mim! Que eu tô negociando consigo! Eu quero te ver! Aí tu dê um pouquinho de fazer! A gente tá sem dação dela! Não! Aí o noivo chega e a gente tá assim! Como? E aí nós vamos viver felizes! Para sempre no seu palácio! O que tu acha? Tu vai poder dar o dedinho pra mim! Ah! Não sei! Ah! Feliz gente! Que bonita você! Mas peraí! Que isso! Ah! Não! Eu ia acender! Peraí! 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 Tu vai poder dar o dedinho pra mim! Gente! Que isso! Não! Que tá certo! Que tá certo! Gente! Não! Peraí! Eu vou ser uma moça tão doida! Black is vinden! Agora, chega pra mim! Mas eu até capacidade de chegar pra mim fazer as mãos! Peraí! Tô! A fazer! Vamos fazer! Já fez! Já fez! Já fez! Já fez! Ó! Porque o nosso aves só parece! Mas com certeza vai mais bonito! Tá bom! E outra coisa! Porque é o nome do sapato que eu te lembro de mim, tá? Mas não tem problema não, tá? Enfim, mas ó, diga pra ela o que que ela é a bolinha da vez azul, gente? Uma pétulante! Pétulante dentro, tá bom? Mas não tem problema não, tá? Não vai ser. Não tem problema não, tá? Olha, o seu filho, o papo é o que vai ser, tá? Ah, meu filho, o que tu vai ver como é que vai ser? Mas peraí, ô, 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 garota! Tu não tem problema, assim, mais não? A gente tá descaminhando o que eu faço, é o Zézinho? Tá parecendo um papagaio, um papagaio fino ainda por cima, né? Me fala, o que que a gente vai fazer agora? ... ... ... ... ... ... ... Só tô no mercado certinho, não vou comprar mais nada. Deixa eu ter certo tarde. Será? Abre aí, barulho louco! Eu quero amar aqui. Tá preparado, mas é que eu tô rolando? Sim. O Senhor nos deixou uma linda promessa de que o nosso mesmo vem nos buscar. Que todos os dias vocês possam se lembrar dessa promessa e também se lembrar de reacender a sua caminha na presença do Senhor. Porque nós não sabemos a hora e nem quando Ele vem nos buscar. Nós estejamos preparados pra esse momento, amém? Amém! 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 Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito, eu me lembro de eu agir O meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Senhorinha, vai por hoje Eu vou Sou juiz Sempre tive o poder E fiz o que queria Eu te condenarei Antes que termine o dia Gato que veste, bata o gato E venha o primeiro braço Assim Tem o juízo Gato Fiz alguma coisa Acontece Tem o juízo Meu marido Fala Tem o juízo Você acha mesmo que esse tribunal Vai se interessar por esse tipo de caso? Mas, Senhor Eu tenho seis filhos Para criar E o meu marido Faleceu Senhor Por favor, Senhor Vem me ajudar Veste o tribunal Se interessa com casos importantes Deu bala daqui, bicho Vai agora Próximo caso Minha família me deixou Vem me ajudar Senhor juízo O Senhor é minha Única esperança Por favor Olhando para você Dá para ver Por que sua família te deixou Você não faz nada Senhor juízo O Senhor não me está entendendo Como ousa dizer Que eu não estou entendendo Você é louca? Sai Próximo caso Senhor juízo Senhor juízo Senhor juízo Seu presídio Está bem Nossa, irmã Me ajude Com minha mãe Vira morrer Jogue a minha causa Senhor juízo Por favor A menos Tudo Nosso bem Não trate com amor 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 Não é o tipo de sentimento Que o juiz Não tem Que dor, né? Sua mãe nem podia fazer Um grande favor Morrer Eu vou fazer jogo Próximo caso Senhor juízo Senhor juízo Por favor Senhor juízo Julgue Julgue a minha causa Senhor juízo Senhor juízo Senhor juízo Senhor juízo Ele matou o meu marido E agora senhor Ele quer me matar também Julgue minha causa Bem Isso sim me parece um caso importante Que entre o acusado O que é o teu juiz? Dá licença Eu vou ligar no teu tribunal Alô Que infeliz Eu não tenho dia todo Vai Vai teu juiz Tu acha que eu vou fazer mal A velhinha Não passa mal a ninguém Teu juiz Aí deixa eu provar O pato por ele Calma aí Vovó Entendeu? Teu juiz Se prova Onde tem que chá, hein? Chega junto Vovó Não Dá um cheiro Não Aí teu juiz Tu acha que eu vou fazer mal A essa velhinha Olha só o gordinho dela De gargota da laje Teu juiz Deixa eu dar uma pato Eu vou mostrar bozinha Teu juiz Olhando por senhor Dá pra ver que senhor Não teria nem capacidade De fazer mal a essa senhora Se não se então O lugar está encerrado O senhor está livre Pode ir embora Vai jogar Teu juiz Mas senhor Ele vai me matar Mulher Será que não foi claro o suficiente? Eu disse que o caos Está encerrado Agora sai do meu tribunal Imediatamente Senhor juiz 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 A é a lei Meu é o rigor Sabedoria vai por onde? Eu vou Senhor juiz Senhor juiz Senhor juiz Sempre tive o poder E fiz o que queria Eu te condenarei Antes que termine o dia Eu te condenarei Senhor juiz O que foi O que foi Andy Nós Vicent Senhor Juiz, Juiz... Olá, Senhor Juiz. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem, Senhor Juiz, é o seguinte. É, tem uma pessoa me importunando. Senhor Juiz, essa pessoa tem tirado a minha parte, roubado as minhas noites de sono e me atormentado completamente. Ah, Senhor Juiz, nesse caso, sou o Senhor que poderá me ajudar. E no que é que eu posso serví-la? Bem, é que eu tenho uma abelha na minha casa, e por um acaso, esse peso louco é a minha mãe. E como eu não posso matá-la, eu gostaria que o Senhor mandasse prendê-la. Ora, Senhor Juiz, que eu sinto muito bem com tantos velhos, não é mesmo? Completamente emprestáveis, um atraso de vida. E eu ouvi muito bem sobre a sua fama de homem que não exerce a justiça. Mas, pelo que eu vejo, não é nada disso, não é? Pelo contrário, Senhor, é até um homem assim. Um homem, um ator, um homem forte, um homem mafo, que eu sinto muito bem com tantos velhos, não é? Nossa, Senhor Juiz! Olha como eu me lembro todas as anos da sua real presença. Por isso, eu lhe peço, por favor, me ajude. Venha para passar o vento a dificultura todos os dias, Senhor Juiz. Ah, Senhor Juiz, por favor. O Senhor é a minha última serão, Senhor Juiz. Bem, não sou de misturar as coisas, mas... Não pude deixar que a senhora ia ter uma pena. Não pude deixar de notar isso. E... Por esse motivo, eu creio que não traria nesse tribunal um caso que não querecesse de santa dentro de uma senção. Sendo assim, para mostrar que faço o que quero. Vou fazer a sua vontade hoje. Não sou de nada. Pois é. E ainda dizem que nessa cidade não se faz justiça. Como está escrito naquele livro mesmo é... Um livro, né? A verá distinção entre o justo e o ímpio. E vem o próximo caso. Senhor Juiz. Mas você de novo. Senhor Juiz. Eu te surprego. Senhor Juiz. Tu que me adora novamente. Aquele homem... Vou ver. Gostaria de primeiramente me desculpar com a senhora. Me desculpar sim, porque... No primeiro momento, eu pensei que a senhora fosse surda. Mas eu acho que não. A senhora deve ter problema na cabeça Eu disse que o caso está encerrado E não somente voltar atrás em minha palavra Mas, como estou de bom humor hoje Vou repetir calmamente para ver se a senhora me entende O seu caso está encerrado Ai, senhor Com licença Quê quis ir? Quê quis ir? Seu candidato Unde aparente Um, uh, uma dor Um, u, um Tem um juiz aqui nessa cidade, nome muito mais Não esquece justiça a ninguém 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 Não esquece a ninguém Não esquece justiça a ninguém Não esquece justiça a ninguém Não esquece justiça a ninguém Não esquece a ninguém Não esquece justiça a ninguém Não esquece a ninguém Não esquece justiça a ninguém Não esquece 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 a ninguém E aí, vovó? Não! Calma aí, vovó! Não! Não, me solta! Vem cá, por exemplo, vem, vovó! Deixa eu falar um negócio aqui com a turma, cadê o meu dinheiro, hein? Eu não tenho gostado! Cadê o meu dinheiro, sua velha? Ronda! Você já me tirou tudo o que eu tinha! Já passou o meu marido! Me solta! Para com esse lindarinho! Sinta-te, seu filho! Você me destina aqui amanhã! Eu vou matar você! Eu não destina isso! Por favor! Calma, puta! Calma, cita! Espirosa! Mandei essas séries! Sinta-te, seu filho! Sinta-te, seu amor! E a esperança é o sol, porém tiro, meus gritos esplandecer. Sou eu cedo, de nada poder fazer, suplicar ou correr. E a esperança é o sol, porém tiro, meus gritos esplandecer. E a esperança é o sol, porém tiro, meus gritos esplandecer. E a esperança é o que é o meu fim, não é o meu fim. Ele viveu e estou caindo ao chão, te levanta. Me dá o teu amor, me dá o teu sonho e me faz voar. Durante toda a noite, a pobre viúva olhou. Fendi um terrível pesadelo. Aquele homem te perdoa. Tio, meu irmão! 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 Onde é que você se faz aqui? Tio, meu irmão! Tio, meu irmão! Tio, meu irmão! Segundo sua vontade, senhor Guilherme, Tio, meu irmão! Tio, meu irmão! Quanto julgará? Segundo sua maldade! Tio, meu irmão! Isso não importa! Se aquela mulher morrer, o sangue dela será cobrado de sua irmã! Tio, meu irmão! 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 Vai que não é! Vai lá, tá aqui! Boa! Esse é um pesadelo! Quem nunca teve? Foi o que eu pensei! Próximo caso! Senhor Juiz! Senhor Juiz! Eu te surprei! Julguei minha causa na minha! Acho que ele errou! Mulher! Eu não acredito que você teve a ousadia de voltar aqui! O seu caso fora de um gado em menos vezes! Mas você! Você não será por satisfeita, não é? Só que eu não aguento mais! A sua presença asquerosa no meu tribunal! E por esse motivo! O melhor a se fazer é... Dar a causa em seu favor! Vai discutir bem! Se você voltar aqui! Se você voltar aqui! Eu mando prescê-la! Ouve o bem! Ouve o bem! Frame! É para os compras! Há, Jesus! Muito obrigado! Eu quero! Muito obrigada, Jesus! Por não desistir de mim! Além de chegar com Deus! Obrigada! Por ficar super bem! Vou me fazer in vos pitches! Obrigada! Deus nemizon! Queridos, eu não sei como você entrou aqui nessa noite Eu não sei o que você tem colocado na mão do teu Deus, na mão do teu juiz Mas eu gostaria de dizer a você Que não há nada Que não há nada que você coloque nas mãos daquele que não pode funcionar Que você venha sair daqui com a certeza Que você é mais Mais que vencedor em Cristo Jesus Eu me adoro A cruz e a cor Na solidão Não custa de estar E eu não sei saber O quanto vai mudar O quanto vai mudar O quanto vai mudar Mas reconheço o que eu tenho aqui E vou me levantar Se eu vejo acontecer Quando eu te sofrer Eu sei que quando eu vou passar Decidi, não vou desistir Vou lutar contra a multidão Não sangue com seus pés e divogar Queridos, queridos, eu peço me caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovarão a sua força Corram alvos como lábia Correrão e não se fatigarão Andarão e não cantarão Queridos, essa águia A quem Isaia se refere são os nomes Sou eu e você Não perca seu tempo com medo Com problemas Com idade, com população Olha com seu Deus Aprenda a olhar Com o que a sua mente é o seu Deus Tira o olho do pecado do seu irmão Com o erro do seu pai Depende do seu pastor, do seu filho Olha com seu Deus Então você aprender A olhar só com o seu Deus Só aí Imagina os melhores Só com os seus melhores Melhores sim Que os seus melhores Não Tá tudo muito ruim, mas não Deixa o olho só pra mim Vamos lá, imagine Melhor manceta, melhor roupa Melhor lugar, melhor garota Todos os seus desejos Todos os meus desejos Realizar O mundo Cheio do mundo Mas é claro que não Tu é maluca, mexi Maluca Maluca Maluca, eu digo, Jô E duvido que na maluquice Alguém a você propôs, garanto Tu, vida e morro Só no feito com medo Nem parece, Jô Porque é que tu trabalha Sendo os tragos Que respiro no dono Se eu tivesse um pai Tão rico quanto o seu Eu garanto que o mundo inteiro Seria meu Você não sabe do que tá falando Meu pai sempre fez Ele tudo por mim Assim, né? Sim Mas a verdade é que Ele nunca deixou Que eu me espanjasse Nem o tiquinho assim Quer saber uma coisa? Tu vai ser de razão Venha cá Tô mesmo tanto cansado Dessa vidinha de obediência Que tal se hoje Nós dois Jú Experimentar-se um pouquinho Da multição, hein? Ah, mas não adianta Não adianta Porque eu não tenho o que fazer Nem minha família Era só recebi Nessa vida Nessa vida Eu tô destinado A obedecer Obedecer Caga, garoto Não pode se arrepender Hoje, filho Hoje o dia foi meio difícil Hoje parece que eu dar muito tempo Tá Vou ficar cansado O que vai? Quer saber? Sim Esse ano A colheita de ceboa Vamos encher Se espanhar E sim Você tem a pessoa Que trabalha Amém Eu tô meio cansado Peguei uma cadeira Pra você Tá Por favor Pega agora Pai Pai Olha uma cadeira Já caminhar Tava mesmo No santo Mas o santo sabe o que? Por favor Eu tenho que ter de acordo O santo Que nem eu Não tem irmão Que viu Pelo campo hoje Claro que não viu Esse daí Não vê no palma Na frente do nariz E conta ao senhor Pai Eu já tô acostumado O senhor sempre teve Preferência por esse daí Senhores com seus empregados Pra todo mundo Pra eles Mas pra mim É Não viu uma coisa Aliás Falando assim Parece até que tu duvido Meu amor Indulvido mesmo Esse seu amor Pai Junto de historinhas Me engana mais não Mas eu não vim aqui Pra falar de amor Com o seu convidado Eu vim aqui Porque tem uma pergunta De fazer E eu falei Tá mesmo Um bocado esquisito hoje Fala a pergunta É o seguinte De repente me interessei Pelos negócios da família E eu quero saber Responda Quantos de dinheiro Nos temos Diga Que pergunta é essa? Eu não tô entendendo Eu que não tô te entendendo Uma pergunta tão simples assim Qualquer um responde Chega a duvidar Na sua inteligência Vamos diga Quantos de dinheiro Nós temos Dois Três Um Quem sabe Até cinco Não é o que sabe Meio ser moleque Trabalhar não tem não Agora o meu Família quer saber Tá calma Que irmão São pretas Assustos de Deus Tá calma Que essa vez Vai que eu trabalhar Vai O açúcar aqui Eu vou Desculpa De repente Provocar teu irmão Tá Já vai defender Esse cara de louco É sempre assim Sempre no ladrão Eu tô de saco Cheio Que tu não entendo Que eu tô defendendo Eles Só não quero Que vocês briguem Quer saber Eu me cansei Eu me cansei Disso tudo aqui Agora eu vou Direto ao ponto Vamos lá Ô querido Pai Responda Se puder A uma indireta ação É o seguinte Um homem muito rico Prometeu a um De seu que empregava Cincoenta Tratos Mas não Descondidaria Hoje Amanhã Quem sabe Algum dia Aquele homem Observava Que dia Após dia Seu batom E disse Porém Nunca deu a ele A quantia prometida Ele então pensou Pode ser que eu morra Sem receber o que Espinho me prometeu Quero os meus Cincoenta Sacos E trigo hoje Diante disso Que ele não vai Me responder Esse homem Está errado E exige O que é seu Agora meu filho Isso é óbvio Se realmente Ele for prometido Eu não vejo mal Nenhum nisso Mas Quero saber Onde quer chegar A vez Quer Deus saber Vamos lá Dois Dois Vem Eu tenho Trabalhado Só A solta De todos Empregados Metade De tudo Isso aqui É meu E eu nunca Tive proveito E cansei Quero minha Patria Herança Hoje Vamos Ser Eu Que é meu Fique Quero minha Herança Quero minha Herança Quero agora É meu Filho Eu não sei Tu não é Tu não é Pusar Tinho E só Tão Atrato do neto Almeida Vai Vai É meu Corajoso Como que eu Minho Mas Pela Tua Ataca Seu Fausto Venha Pra frente Agora Venha Vai Vai Que a Pusar Do Venha Tinho Matras Tudo Sra Caral Vem Aceitum Homem Pare O que é isso que eu? Vai ficar descendo ele agora! Olha só quem está atrás de mim nessa casa! Eu discordo se você fica descendo ainda porque eu não estou defendendo não! Vai ficar dentro de papinho ou vai ficar assim, ô moleque! Solta ele! Para o filhão que eu sou o pai dele! Ué! Ué, olha só o que você fica descendo, ué! Ele é um milha negro da família! Isso que eu resolvo com ele! É o melhor que pode fazer! Já vim perder demais mais forte, hein? Para o cabelo! Para! Já saber! Você é o mesmo frouxe! Nunca vai virar homem! Sempre se escondendo atrás de pai! É uma mocinha para mim! Enquanto o senhor, fique calado! Inferione! Eu tenho vergonha de ser seu filho! Me deixe embora agora! Ele é a minha herança! Eu quero o que é meu! Não entendi! Me deixe do esforço não, meu filho! Para! Para de falar! A minha cabeça não tanto confusa! Eu estou enriquecendo tudo isso! De repente... De repente eu fiz isso! Ai, me esqueça! Me esqueça! Me esqueça! De repente eu fiz esse muerto! Não é assim não! Quer saber que foi que eu fiz para... Para me tratar assim? Isso não fez nada não! Isso não é muito bem visto! Bem-vindo ao mundo dos canseiros onde tudo é presente! Pede o que quiseres! Estou conto! Wait-vindo! Eu quero é meu! Eu quero é meu! Eu quero ir mais carro! Nessa noite eu quero é meu! Parque! Diva minha, 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 minha! Melhor que eu vou dar uma paz, cara, amor! Coração, mano, é um corpo que deseje! A indicação deles é que eu ganhamos outro beijo! Vamos! Peço o que quiser e o dinheiro pode me ajudar! Eu quero aquela ali! Traga aquela mulher pra mim e tu não pode escolher! Deixe-me ver que nem tanto cabra macho que essa noite! Eu quero aquela ali! Três filhos do mundo! Barro, quatro, um mil e dois! Eu quero letar agora! Pronto! Agora já foi casa principalmente! Continue entregando pra mim do lado! Poxa, faz isso, senão! Não tenho que tentar me consolar não, filho! Adianta! Sabe uma coisa? Sabe o que eu penso? Que essa casa nunca mais será a mesma! Eu senti tanta falta do teu irmão! Foi filho! Toma! Às vezes eu me pergunto! Como é que você consegue chamar ele de filho? Senhor, seu companheiro! Pai! Eu só não me entendo que a tua mãe e o pai ainda! Para um pai e o filho nunca deixam de ser filho não! Sabe? Eu sei que ele errou! Eu sei que ele maculou a gente! Que ele foi grosseiro! Eu sei disso tudo, filho! Mas nada disso vai fazer o meu amor por ele diminuir não! Nada disso vai fazer o meu amor por ele não! Nada disso vai fazer o meu amor por ele diminuir não! Na hora dessa eu não sei nem que você está vivo! Se a gente deve ser morto, sabia? E se eu pensar tem alguma coisa? Ele me lembra do seu a essa altura! Ele está gastando todo o nosso dinheiro! Meu! Eu tenho falta de dinheiro essa hora! É teu irmão que está sumido! Entende? Não importa se ele não se lembra de mim não! Eu me lembro de todos os dias! Eu sei que você também! Não! 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 Eu sei que eu posso andar tranquilo! Eu sei que você me abandona! Obrigado.